Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. E hoje é mais um vídeo da série Felizes para Sempre em parceria com a Tramontina. Hoje eu vou te mostrar três receitas super rápidas e práticas de fazer pra você variar o menu do almoço. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu confesso que eu gosto de mudar, sabe? Trazer coisas novas pra servir no almoço. Senão a gente acaba sempre comendo a mesma coisa e acaba que fica meio enjoativo, né? Então hoje eu vou te passar três receitas incríveis que eu tenho certeza que você vai adorar e que vai te ajudar a mudar um pouco aí o menu de sempre. Bora conferir as receitas? E a nossa primeira receita é o Mac & Cheese. O primeiro passo é a gente colocar o leite na panela e colocar pra ferver. As panelas de inox da Tramontina, elas são ótimas porque elas cozinham o alimento mais rápido, são muito fáceis de limpar e ela ajuda a gente a economizar tempo na cozinha mesmo. Depois que você colocar o leite pra ferver, é hora de você adicionar o macarrão. E a gente vai deixar o macarrão cozinhar dentro do leite, justamente pra poder dar um gostinho diferenciado nesse nosso Mac & Cheese. Quando o macarrão já estiver bem molinho, é hora de você adicionar os queijos e o temperar a gosto. Pra temperar, eu vou usar o sal e a pimenta do reino, mas fica a seu critério aí o temperinho que você gosta mais. Então quando ele tiver com essa textura bem cremosa mesmo, é o ponto do nosso macarrão Mac & Cheese. Você não precisa ficar assustada que tá às vezes meio grudento, não, mas a textura do Mac & Cheese é justamente essa. A nossa segunda receita é um delicioso frango teriyaki. Isso mesmo, gente, frango teriyaki não é difícil de fazer, não. É muito rápido, fácil, tem poucos ingredientes e vai te ajudar a variar o seu menu do almoço e eu tenho certeza que vai surpreender. Você vai precisar de 900 gramas de sobrecoxa de frango cortados em fatias, uma xícara de shoyu e meia xícara de açúcar mascavo. Eu já dei uma pré-aquecida na panela e a primeira coisa eu vou colocar o frango dentro dela pra poder dar uma dourada dos dois lados. É hora de você adicionar o shoyu e o açúcar mascavo. Depois que o shoyu e o açúcar mascavo já deram aquela secada e eles já caramelizaram junto com o frango, esse é o ponto do nosso frango teriyaki. E aí é só você tirar e servir. Esse é o momento da nossa terceira e última receita que a gente vai fazer uma batata assada deliciosa e bem prático de fazer. Para fazer a nossa batata recheada você vai precisar de duas batatas médias, duas colheres de sopa de requeijão, duas colheres de sopa de manteiga, bacon a gosto e temperos a gosto. Eu vou usar o sal, a pimenta do reino e a salsa que eu já deixei bem picadinha. O primeiro passo é você pré-cozinhar a batata porque se você pegar a batata crua e levar direto ao forno vai demorar muito tempo. Então pra acelerar um pouco o processo o ideal é você deixar a batata um pouco na água fervendo e aí você vai deixar mais ou menos por uns 10 minutos. A batata já tá pronta e é a hora da gente preparar a batata pra levar ao forno. Eu vou levar essa panela de inox no forno porque ela é apropriada pra levar ao forno. Além de conseguir usar ela pra cozinhar, eu também posso levar ao forno que eu ganho muito tempo, agilidade e até na questão da limpeza, né? Fica bem mais prático porque a gente não precisa de limpar a panela, usar um refratário, nada disso. A panela já faz esse dois em um. Então, o primeiro passo eu vou pegar a batata. Vou abrir assim um pouquinho. Até tirar um pouquinho assim da parte de cima. Fazer isso dos dois lados. Se você quiser, você pode até tirar um pouquinho mais no fundo. Na hora que a gente colocar o requeijão, ele vai entrar mais no meio e vai deixar essa batata mais suculenta. Depois eu já volto com a batata pra panela porque eu já vou fazer a montagem aqui mesmo, né? Já vou preencher com o recheio e já vou levar ao forno. Eu vou colocar o requeijão. Viu como que o requeijão, ele entra dentro da batata? A manteiga por cima do requeijão mesmo. Pode colocar um pedacinho. Ou se você quiser até, você pode também derreter a manteiga. Eu vou colocar assim porque ela já vai derreter no forno mesmo, sabe? Venho com sal. Com a pimenta do reino. Venho com bacon. E pra finalizar, eu coloco a salsa. A montagem da batata já foi feita e agora é a hora da gente levar ao forno. O seu forno, ele deve estar pré-aquecido a 180 graus. Você vai deixar a batata por aproximadamente 12 minutos e aí depois é só apreciar. Que a sua batata já vai estar pronta. Não é porque as receitas são fáceis de fazer que a gente não vai incrementar na mesa posta, né? Qualquer uma delas que você escolher pra servir no seu almoço vai surpreender. Mas a mesa posta a gente nunca pode deixar de fazer. Afinal, uma mesa ela transforma qualquer momento em algo muito mais especial. E como as receitas são fáceis, né? Você vai ter tempo suficiente pra decorar a sua mesa. Pra decoração dessa mesa, eu resolvi usar basicamente o azul e o branco. Então eu coloquei um guardanapo de tecido que tem uma estampa de flor e dá uma alegria na decoração da mesa. O jogo americano de estilier. A taça azul pra combinar com a louça que também é azul. Os talheres e pronto. Pra deixar tudo mais fofo, eu coloquei uma florzinha artificial. Porque a gente sabe que não é todo dia que a gente tem flor em casa, né? Então, pra incrementar o seu almoço, que tal você adicionar uma florzinha? Vai ficar muito mais fofo, muito mais delicado. E realmente transforma a sua mesa posta. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo da série Felizes para Sempre em parceria com a Tramontina. Aproveita e clica no link aqui embaixo pra ter mais informações sobre esse projeto. Um beijo e até o próximo vídeo!